No 3Z Max 9 nós temos duas opções de câmera, vá em Command Panel, clique em Câmera, temos a câmera Free, que ela trabalha de modo livre, você pode rotacioná-la, movê-la, todavia ela não tem um alvo, específico, focada, em que ela tenha foco, já a câmera Target, perceba que existe um cubo frente a câmera, este cubo é o alvo da câmera, clique em Set Key, para setar um frame na linha do tempo, na timeline, clique em Perspective, vá em Views, selecione Câmera, para você visualizar o que a câmera está visualizando, temos a opção Doll Cam, que ela aproxima ou afasta os objetos do visualizador, através das lentes da câmera, temos a opção Perspective, que cria perspectivas diferentes para o visualizador, e a Raw Can, onde a câmera rola, volte, em Views, clique em Perspective, dê um Ctrl R ou vá em Orbit, no canto direito inferior, do 3Z Max, clique em Pen, para ajustar a cena, vamos trabalhar, vamos trabalhar com a movimentação da câmera, com a linha do tempo selecionada, clique em Auto Key, já em Perspective, vá para o quadro 50, e mova a câmera, o eixo X para a direita, e suba o eixo Z, vá para o quadro 100, afaste a câmera do objeto, cria nova perspectiva, volte para a timeline, frame 0, clique em Perspective, vá em Camera, para você visualizar o que a câmera irá visualizar, clique em Play na timeline, clique em Play na timeline, para visualizar a animação.